Música Tento não olhar pro tempo Pensamento voa você lá Eu carro Numa fração de momento Num segundo eu largo tudo pra te amar Ah, suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo que você quer É, eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo que você quer É, eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você E só de ouvir O time da sua voz Já não me sinto tão só O eu se transformou Em nós Em nós Tudo que eu quero Preciso nem dizer Você sabe, simplesmente sabe Você sabe, simplesmente sabe Tudo que você quer É, eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo